Em Governador Valadares, um homem de 37 anos, ele foi preso, suspeito de cometer o crime de receptação. Cafeteira elétrica, ó, ó, ó. Máquinas de pintura. Olha lá, Monião, ventilador quebrado, espia. Hã? Ventilador tá quebrado, olha lá. Cafeteira elétrica, máquinas de pintura, caixa de som. Um ventilador quebrado que eu vi ali. Entre os materiais que foram recuperados pela polícia. Meu Deus do céu. Chama o Miguel. Ó, o pessoal fica comprando trem mais barato aí, Miguel. Troca no CNQ, no CNQ. E receptação é crime, ué. Com certeza, Nico. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, todo este material foi furtado no Distrito Industrial. E um homem de 47 anos, que é fora agido da Justiça, é apontado como o autor dos furtos no Distrito. Pois bem, a polícia militar recebeu informações de que o homem, de 37 anos, teria adquirido esses materiais do outro homem. Então, a polícia militar foi até a casa dele e apreendeu esses itens. Cafeteira, ventilador, caixa de som, máquinas de pintura, camisas e outros materiais. A gente noticiou esta semana, Nico, que o Distrito Industrial sofre uma sequência de furtos. Inclusive, a gente fez uma reportagem sobre isso. Alguns empresários procuraram a polícia militar, pedindo ajuda, pedindo providência. Houve uma reunião nesta semana com o tenente-coronel do 6º Batalhão, Leonardo Lima. Inclusive, o policiamento será reforçado no Distrito Industrial. E está sendo fomentada uma rede de proteção aos empresários com o objetivo de divulgar informações sobre qualquer atitude suspeita. Porque, infelizmente, o Distrito Industrial está sofrendo essa onda de furtos. Mas, esses materiais recuperados pela polícia militar foram entregues aos proprietários que já haviam registrado o boletim de ocorrência. O homem de 37 anos foi para a delegacia, teve que se explicar o porquê comprou esses materiais. E, claro, o outro de 47 anos está sendo procurado. Como você mencionou bem no início, é lógico que a gente não está aqui para julgar ninguém, não é nossa lição. Mas, é bom que as pessoas desconfiem quando aparecem alguns cidadãos vendendo produtos com preço abaixo da tabela de mercado. Isso também é uma forma para não ter bronca com a polícia, como a gente costuma falar aqui, Nico. Não vai, vai ficar todo enrolado na justiça. Não é a gente que julga, né, Miguel? Ah, longe de nós fazer esse tipo de coisa, né? Ainda mais aqui, endossados pela TV Leste, a gente tem todo um protocolo a se cumprir aqui, né? Mas, a pessoa está vendo quanto custa a cafeteira daquela ali, Lamonier. Chuta aí, vamos supor que seja 100 reais. A pessoa chega vendendo a cafeteira por 20. Para que você vai comprar, rapaz? A menos que, comprei essa cafeteira aqui, 100 reais, que é a nota fiscal. Olha, ó, não gostei. Ah, eu vou parar de beber café. Ué, vou vender ela para o Lamonier por 20 reais. Lamonier vai pegar, olhar a nota fiscal, tudo certinho, conferiu. Liga na tomada para ver se está funcionando. Toma os seus 20 reais aí. Agora, sem a nota fiscal? Não tem jeito não, Miguel. E esse ventilador quebrado ainda, Miguel? Comprou o ventilador quebrado ainda por cima lá. A polícia... A gente fez a reportagem, você está de parabéns. Muita gente me cumprimentou por causa dessa reportagem. Você foi lá, eu ouvi o comerciante, a turma lá do distrito. Porque a pessoa achava que o distrito está isolado. Não, é aquilo ali, pertence à cidade. Quando você vê uma cerca, companheiro, ou um portão, você não pode entrar por lá de dentro, não. Curioso que em outros países mais evoluídos, nem cerca tem. Olha lá a cerca. Significa para você entrar. Olha o aviso lá. Não entra. Propriedade privada. Olha lá, olha lá, cerca elétrica. O diretor falou que é serpentina. Concertina, diretor. Concertina, nome. Tem concertina que é trem que corta igual gilético. Olha lá. A turma da polícia lá. Ah, o sujeito entra. Olha lá. Eu vou pular ali, porque eu vi uma cafeteira ali. E eu tenho uma pessoa que vai comprar receptação. Vai responder. Obrigado, Miguel.